E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca, fiquei afastado por um tempo por motivos maiores. Estava com problema de energia aqui, como já falei, essa é a terceira vez, agora acredito que tenha voltado tudo ao normal. O nosso time do nada para o mundo está dessa forma aí com alguns mitos, alguns semi-mitos, e nós vamos lá para o próximo jogo, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa. Está uma barulheira aqui em casa, espero que vocês não estejam ouvindo todos os barulhos que estejam acontecendo aqui atrás, mas vamos lá, de qualquer forma eu vou tentar fazer uns cortes nesse barulho depois. Primeiro adversário, Leo Texas FC, não vou não, eu vi que caiu a barrinha ali, eu não vou jogar não. Alô, era a mulher, vamos lá para o jogo. Opa, ô barulheira, Leonardo e Rafael Nova, encontramos o adversário, é Barcelona aquilo ali, não deu para ver o uniforme, mas eu acho que é. São Paulo FC, ele vai fazer alguma mudança, ele vem com 83 de classificação, mas o entrosamento não é tão bom, mas com um time desse, quem precisa de entrosamento. Ele tem Kedira como ala, o resto é tranquilo, lateral direito é ala, ele tem Teves de ponta esquerda, Lewandowski ali, fazendo química perfeita com o Lan e com o Boateng e os três zagueiros também. E chovendo ainda, a gente põe no posse de bola e taca-lhe pau, vamos lá. O cara puramente defensivo, não consegue fazer nada no jogo. Nós também não, porque a defesa dele é muito milhão de vezes melhor que o nosso ataque. Vamos lá, não era aí de novo, velho. Olha o toque, nossa que lindo, olha ele, nossa senhora, aí merece o gol, meu velho. Isso é muita sacanagem, velho, bater na trave assim. E o cara me tem um contra-ataque dessas 45, chuta, tira daí, boa. Fim de primeiro tempo, cara que tenso, velho. Nossa, tá muito difícil passar, tá muito difícil passar. O cara jogando, olha isso aí, foi uma finalização só, mas 65% de posse de bola nossa. Tá osso, velho, tá osso. Um jogo bem intenso, o cara não sai pro jogo. E eu não tenho como chutar, eu não tenho ninguém que chute bem de fora da área. Meu time é lento, a zaga do cara é mita. Aí fica difícil. Lindo o toque. Vamos, velho, vamos, velho. Tá lá dentro, moleque. Porra, que isso, mano, que isso, velho. Que dificuldade, o cara ficou paradão lá assim, ó. Olhando pro nada, olhando, olhando, conseguiu dominar a bola, bateu em um, bateu no goleirão dele. E tá lá dentro a nós, 1x0, com muito sufoco. Vamos, tirou. Isso, linda. Cortou pra dentro, bateu. Chupa. Chupa. Manda cala a boca. Manda cala a boca, só pra larga a mão de palhaçada. Ah, rapaz, se ferrar, mano, aqui não, porra. O cara enrolando, cara, enrolando, não sai uma vez pra atacar, fica só defendendo e fazendo lançamento pra frente. Aí não teve zaga que segurou o rapazinho, não, mano. Tá lá dentro. Olha esse toque de bola. É isso aí que é futebol, rapaz. Não é esse negócio aí que você tá jogando aí, não. Nossa. Nossa. Morri. Ih, morri. Haha, moleque. Ai, que isso, velho. Olha esse toque de bola, mano. Cortou o zagueirão, correu. Vem pegar aqui, Boateng, seu safado. Meteu no cantinho do goleiro. Tá lá dentro. 3x0. Vamos que dá tempo de fazer o quarto. Vamos que dá tempo de fazer o quarto. Tocou em cima. Passou no meio. Isso, rapazinho. Isso, bate daí. Haha, haha. Ih, opa. Pagode do Parker, mano. Que isso. Que coisa linda. 4x0. O quarto gol. Um quarto gol do Bug, né? Dos 90 minutos. Mas tudo bem. Quando é contra a gente, a gente não tem o que fazer. Quando é a favor, tá lá dentro. De colocadinha no canto do goleiro, velho. Sean Parker. Aí acabou, Leandrão. Fim de jogo, galera. Acabou. Foi um sacrifício, velho. Pra conseguir passar dessa defesa. Dessa defesa não. Porque tava o time inteiro do cara lá atrás. Mas ele acho que não deu nenhum chute a gol. Acho que nenhum chute a gol. E nós metemos 4x0 nele. O homem do jogo foi o Finn, ou Fine, com 9.8, seguido do Parker, 9.7, Ostunale, 8.3 e Golobart, 8.3 também. Ele, por fim das contas, tirou aquele monte de zagueiro, né? Mas mesmo assim, ele tava jogando numa... Filha da puta. Sumiu a palavra, mano. Não vou lembrar. Mas ele tava jogando defensivo. O melhor do time dele foi o Boateng, com 6.9, mas... Por quê? Por quê? Porque ele acertou 5 tackles de 7 ali, né? Os nossos passes corretos não mentem. O do cara também não. Você pode ver que o único que deu mais do que 10 passes ali foi o Lewandowski. E o nosso, que deu menos de 10 passes, não existe. Foi o goleiro. Foram 7 finalizações nossas, 4 corretas, 65% de posse de bola, 87% de precisão no passe, 57% de finalização. No cara não tem nem o que falar. 4 vitórias, nem um empate e uma derrota, que já de tanto tempo que não tem essa série, eu nem lembro qual foi a derrota, mano. E galera, exatamente, nós temos um novo mito aqui no ataque. Eu troquei o nosso querido Finn, ou Fine, né? Que vamos ver lá os status dele, como ele estava no nosso clube. 5 jogos e 4 gols. Sensacional, né? O Parker ainda é novinho na situação. Agora nós estamos com o Brian, Jimmy Brian. Ele é de 1985, tem 1,81m de altura. Ele é média, média pra ataque e defesa. 3 de perna ruim, 3 de finta. Ele já teve 3 donos e eu comprei por 950. Na época, era o único que tinha no mercado. Acreditem. Nós encontramos nosso adversário, que ama o Barcelona, pelo jeito. Nosso time está um pouco cansado. Ele tem 83 de classificação e 100 de química. Beijo, me liga. Ele vem com o Titi Arito, Benzema, Isco, Sérgio Busquets, Cross e Niesta, Dani Alves, Bartra Mascherano, Fábio Coentrão e Mito Cacilhas. Só esse o time dele. O time já subiu. Vamos lá. Olha o Brian no meio. Lindo. Colocou nas costas do zagueiro. Só bater. Só bater. Pênalti. Que isso, velho. Nossa. Que tenso, mano. Que time tenso. É o que eu falo. É bem fácil você ganhar até a terceira divisão se você tem um time de ouro. Quero ver se você ganha um time de bronze, velho. Quem que bate pênalti aqui nesse time? Acho que é o Brian mesmo. Dançou, 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 dançou e... Dançou, palhaço. Que que foi, Cacilhas? Que que foi, Cacilhas? Manézão. Tá lá dentro, velho. Brian, primeiro jogo e já estreou marcando, hein? Uma porrada lá em cima que não tem Cacilhas que pegue, não. Vamos, Parker. Parker. Bateu, Parker. Jesus amado, Parker. Nossa mãe. Sai nele, goleiro. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha esse passe do Benzema. O passe dos 45 minutos, né? Que vai na medida, ele só encosta e a bola vai exatamente no pé do cara a 100 km por hora. Tocou o Parker, tocou atrás. Vai na bola, meu filho, vai na bola. Linda. Tocou no meio. Bateu. Bateu, vai. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Tá lá dentro, moleque. Você tem gol de bug, aqui também tem gol de bug, filho. Parker. Grande Parker. 2x1 aos 45 minutos. Fim de primeiro tempo. O cara foi tentar um kick-off glitch ali, mas já era óbvio que ia acabar. Nós temos 56% da posse de bola, 64% de passe, 60% de finalização. São 5 finalizações e 3 corretas, enquanto o cara tem 3 e 1 correta. Ele tá melhor no passe, mas vamos comparar a qualidade do passe do time dele e do meu, né? Ele só tirou o volante também e colocou Shaqiri, meu velho. Tocou em cima. Já voltou em cima. Correu a mini. Deu a paradinha. Tocou embaixo. Ai, vai. É só bater, aí a caixa. Aí a caixa. É caixa, é caixa, é caixa, é gol, mano. Xá! Tá lá dentro o Parker de novo. E a gente reclamando do cara, hein? Nossa, olha que bate e rebate também. Tá lá dentro. É nóis. Sean Parker. Anda de novo. Tomar cartão amarelo, trouxa. Partiu bem de som na barreira. A gente tem muito fraco. Olha o zagueiro ali reclama. O zagueiro fica lá, ó. Reclamando, velho Tá maluco, mano Vamos jogar, porra Deixa eu passar É só cortar de volta Ah, não vem sim Apavorou Apavorou Aí fica tenso 84 minutos, um timão desse aí Acabou o jogo, meu Deus do céu Que glória, que glória, molecada Foi difícil essa aí também, hein Esse finalzinho foi tenso O time errou alguns gols ali na frente Mas, já tá ganho O homem do jogo foi o Parker Com 8.8, seguido ali do Brian, ou Brian Com 8.1 Do time do cara foi o Benzema Com 8.6 10 finalizações, 7 corretas Contra 5 corretas 5 do cara e 2 corretas 56% posse de bola Precisão no passe 71% 5 vitórias 5 vitórias Nenhum empate 1 derrota E vencemos o título É isso mesmo? É E vencemos o título Tranquilamente, galera E galera, terminamos o episódio de hoje Com o time desta forma Tirei O time do meio campo Que jogou 14 jogos pra nós Marcou 2 gols E deu uma assistênciazinha Para colocar ao lado do nosso Lesionado Ostunale Oliver Kirk Ou Oliver Kirk Média, média Ataque e defesa Ele tem 1.83 Perna direita 2 estrelas de perna ruim E 2 de finta Isso é muito tenso Não fez nenhum jogo ainda Pra ninguém Mas somos o segundo dono Comprei por mil Era o mais barato Que tinha no mercado Bom, galera Eu fui comprar Umas duas cartinhas de cura Pra curar o querido Bengtson aqui E também o Ostunale Que estavam lesionados Nós finalizamos o time Desta forma No próximo episódio Quem sabe Seja o outro volante Ou dependendo Se for muito ruim Mesmo o Kirk A gente altere já Pra um prata raro Vamos ver Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Curtam do vídeo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Fui, até mais